40% das trabalhadoras domésticas ganham menos de um salário mínimo. Muitas domésticas sofrem discriminação e assédio moral no trabalho. Domésticas negras recebem menos do que as brancas pelo mesmo serviço. Você não está sozinha para mudar essa realidade. Não baixe a cabeça, baixe o aplicativo. Laudelina, o aplicativo da trabalhadora doméstica. A CIDADE NO BRASIL